Glória a Deus. Para mim é motivo, irmãos, de grande alegria poder estar aqui nesta manhã com vocês, rever algumas pessoas queridíssimas minhas, como os sócios, a Dani, Geraldo, Marcos, mas muito especialmente a Alfredo e a Anitta, porque nós tivemos a oportunidade de ser igreja juntos em Brasília e durante muitos anos nos edificar uns aos outros. A partir da palavra do Senhor. Talvez há umas três semanas atrás, eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem dos sócios. Marco Aurélio e Adriana, convidamos você e a sua família para estarem conosco nas celebrações de 20 anos do projeto Adoradores. Sua participação na história da igreja é memorável. Nós nos alegramos por isso. Juntos formamos uma comunidade de amor e cuidado. Ao receber essa mensagem, meu coração se aqueceu e começou a passar pela minha cabeça momentos, momentos que até precederam a criação do projeto Adoradores em si. Mas, lamentavelmente, eu não poderia estar aqui no final de semana passado. E aí eu respondi a mensagem dos sócios. Estou muito feliz pelos 20 anos do projeto Adoradores, mas, lamentavelmente, nos dias 28 e 29, não poderei estar em Belo Horizonte. Nós somos de Brasília, como o Sócines falou. Mas vou estar no próximo final de semana. Então vem na igreja e eu te convido para trazer uma palavra. E eu fiquei muito feliz com isso, porque o meu relacionamento com o Sócines é um relacionamento de muita amizade. E quando a gente é amigo mesmo, a gente sonha junto. Quando a gente é amigo mesmo, a gente compartilha as coisas com o irmão. Quando a gente é amigo mesmo, a gente admira o irmão. E quando a gente é amigo mesmo, a gente admira o que o Senhor faz na vida do irmão. E eu posso dizer que sou muito amigo do Sócines, mas também sou muito amigo da Dani. Porque o Senhor tinha levantado a minha família para ajudar a família da Dani, Dona Consuelo, Marcela, o Zé Guilherme, a Dani e o Gustavo, nos primeiros passos com Jesus. Então, na minha trajetória de infância e adolescência, eu sempre relacionei com o Sócines, sempre relacionei com a Dani. E quando eu vi 20 anos, eu falei, nossa, 20 anos passam rápido. Eu sou encantado com a forma com que Deus dirigiu a vida dos Sócines. Primeira coisa que eu tenho para declarar para os irmãos é o seguinte, a minha geração de adolescentes e de jovens foi extraordinária. Fico até emocionado. E o Senhor levantou os mais capazes para o Ministério Cristão. para o Ministério Cristão de Tempo Integral. Nós caminhávamos juntos, o Senhor levantou o Sócines, extremamente talentoso, levantou o Alberto, que agora é Beto Tavares, o Davizinho. Pensam em irmãos talentosos. Jovens, crianças talentosas. O Sócines teve o início de uma caminhada profissional na área publicitária e eu ficava encantado com cada dingo, com cada coisa que ele fazia na área publicitária. Eu achava extraordinário. Acompanhei ele criando empresa, eu fazendo carreira de bancário, gerente de agência, abriu conta lá, que é isso que os amigos fazem, um ajuda o outro também na atividade profissional. E a gente ia falando dos nossos sonhos. Depois o Senhor foi dirigindo a vida dele, ele resolveu abdicar da carreira profissional secular para dedicar-se exclusivamente ao Ministério Cristão. Ele estava convicto, mas me dava um friozinho na barriga, ele com mais fé do que eu. A transição da carreira secular para o chamado cristão foi uma apresentação chamada Presente de Alguém, onde ele convidou centenas de pessoas da área publicitária para anunciar Jesus, lá no SESI Minas. Depois o Senhor levantou o Sócines como um obreiro itinerante que andava pelo Brasil de norte a sul, proclamando e chamando a igreja para se voltar para o Senhor como verdadeiros adoradores. Esse ministério teve grandes proporções, grandes momentos, e o Senhor foi chamando o Sócines para a igreja local. Do Ministério de Pregador itinerante para o pastor de igreja local. Mas o Senhor cuidou de cada detalhe. O Senhor levantou o Azaf para pastoreá-lo. E eu fico encantado com o capricho da graça do Senhor. Depois o Edésio, para andar junto, sem contar o Geraldo e o Marcos, que desde a primeira hora estavam ali apoiando, com as suas famílias, claro, apoiando o Ministério dos Sócines. E eu podia estar aqui, 20 anos depois, ocupando esse lugar para agradecer ao Senhor por tudo o que Ele fez até aqui. Orando sobre esse momento, o Senhor me deu uma palavra. E eu dei essa palavra, um título. Uma Igreja Admirável. mas eu vou precisar muito que você me ajude para que a gente possa desenvolver esse tema da Igreja Admirável a partir da perspectiva da Palavra de Deus. E como você pode me ajudar? Você pode me ajudar respondendo no seu íntimo. Três perguntas. Respondendo no seu íntimo de maneira sincera. Três perguntas. A primeira pergunta. O que você valoriza em uma Igreja local a ponto de querer ou não fazer parte dela? Seja sincero com você mesmo. É a liturgia? É a palavra? É o ambiente? O que você valoriza? Seja sincero. A segunda pergunta é o que é uma Igreja Admirável sobre a perspectiva de Jesus? Eu quero que de um lado você coloque a sua perspectiva do que é uma Igreja boa para você. Mas eu gostaria que você me ajudasse de uma forma sincera tentando imaginar o que é uma Igreja Admirável sobre o ponto de vista de Jesus. E a terceira pergunta que eu queria que você me ajudasse respondendo no seu íntimo é você acha que a sua opinião sobre o que é uma Igreja Admirável coincide com a opinião de Jesus? Você acha que coincide? se por um acaso não coincidir o que você pensa em fazer a respeito? Refletindo sobre isso nós podemos contar com o poder a misericórdia e a graça do Senhor para que tenhamos uma perspectiva de Deus para o seu projeto de Igreja. Quando nós tomamos contato com a Palavra de Deus nós temos muita dificuldade talvez seja impossível para nós humildes mortais compreendermos quem Deus é a Palavra de Deus nos fornece algumas metáforas de coisas do nosso dia a dia que nos permitem ter uma ideia de quem Deus é. São muitas metáforas mas eu queria colocar três metáforas em perspectiva. A primeira é a perspectiva de Deus como Pai a segunda é a perspectiva de Deus como Rei e a terceira é a perspectiva de Deus em Jesus como noivo como noivo. São três perspectivas que nos fornecem a compreensão de quem Deus é. Agora olha que interessante quando eu estou focalizando Deus pela perspectiva do Pai eu estou olhando para uma dimensão entre eu individualmente e Deus. eu estou desenvolvendo a perspectiva do eu e a metáfora de Deus como Pai me fornece duas noções muito importantes. A primeira é a noção de identidade quem eu sou em Cristo e a segunda é a dimensão do amor de Deus porque o amor do Pai e da Mãe sobre a perspectiva humana é um amor cheio de graça e é um amor cheio de misericórdia. Quando o filho falha o Pai perdoa sem exigir muita coisa em troca do perdão. Aliás o Pai perdoa sem o filho pedir perdão. Alguns pais são mais teimosos mas é normal o Pai perdoar o filho mesmo quando o filho não pede perdão. Mas quando a gente vai para a perspectiva de rei muda porque a perspectiva do rei é o rei e o reino e o reino somos nós. Toda a perspectiva de Deus se desenvolve não na relação individual entre eu e Deus mas e sim na dimensão do súdito e o rei os súditos e o rei. O rei de uma pessoa só é um negócio meio sem graça. O rei todo poderoso é rei de muita gente e essa quantidade enorme de gente se unifica na ideia de um povo e esse povo é governado ele é regido ele tem leis ele tem princípios ele tem padrões ele tem expectativa de um rei que governa. Conhecendo os sócios como eu conheço e por ser os sócios um adorador os sócios maximizam olha que palavra bonita a perspectiva de Deus como rei sentado está o Senhor no céu alto e subindo trono e as asas abas das suas vestes cobrem o templo e os sócios ficam encantados com a perspectiva de Deus como rei eu lembro que conversando sobre essa perspectiva com os sócios os sócios tinham conhecido um rei de um país africano e o rei tinha falado uma palavra com os sócios quando o sócio me falou dessa palavra muita coisa da escritura fez sentido para mim ele falou conversando com o rei fulano ele me disse que quem dá dimensão para o rei são os súditos são os súditos que ficam perfilados no salão do trono esperando o rei entrar são os súditos que pegam as trombetas e anunciam a chegada do rei são os súditos que festejam o regresso do rei da batalha em vitória o rei sem súdito é o rei sem glória mas há uma outra perspectiva também de coletividade que é a perspectiva da igreja nesse caso Jesus o noivo e a igreja a noiva e sobre essa perspectiva o que se espera da noiva é dignidade é pureza é amor pelo noivo é ansiar o noivo entre a perspectiva do eu e a perspectiva do nós há uma terceira perspectiva que é a perspectiva do se se enquanto pronome de dois gêneros você consigo mesmo você só faz a transição segura da dimensão do eu para o nós fazendo auto crítica auto confrontação como eu na minha individualidade construo ou destruo a relação do nós isso é uma perspectiva de auto avaliação por isso nós estamos diante da mesma do senhor o apóstolo Paulo em corintios vai dizer examine-se pois o homem a si mesmo então como a do pão e a do cálice é impossível unificar a metáfora do pai com a do rei e da igreja sem a perspectiva do si como você está construindo a dimensão do nós do projeto adoradores do nós súditos do rei do universo do nós noiva de Jesus do cordeiro quando nós vamos estudar então a perspectiva da igreja admirável nós temos de colocar em perspectiva a qualidade do nós que se estabelece entre nós no projeto adoradores e eu queria então falar com os irmãos de uma igreja fantástica que está no novo testamento e que desenvolveu esses atributos de uma igreja admirável queria convidar você a abrir sua bíblia em atos capítulo 17 e nós vamos ler de 1 a 10 Paulo está na sua segunda viagem missionária e essa viagem não foi fácil ele saiu chegou em Tessalônica tendo passado um grande aperto em Filipos lá ele foi apedrejado lá ele foi preso tem toda aquela história da conversão do carcereiro lá ele foi posto para fora não estava sendo fácil a viagem missionária estava sendo frutífera fácil não estava não tinha muito sofrimento e aí nós chegamos aqui em atos 17 de 1 a 10 a palavra de Deus diz assim tendo passado por Anfípolis e Apolônia chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga de judeus Paulo segundo o seu costume foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e este dizia ele é o Cristo Jesus que vos anuncio alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres os judeus porém movidos por inveja trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem ajuntaram a turba alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de jason procuravam trazê-los para o meio do povo porém não os encontrando arrastaram jason e alguns irmãos perante as autoridades clamando estes que tem transtornado o mundo chegaram também aqui os quais jason hospedou todos estes procedem contra os decretos de césar afirmando ser jesus outro rei tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras contudo soltaram jason e os demais após terem recebido deles a fiança estipulada logo durante a noite os irmãos enviaram paulo e silas para bereia ali chegados dirigiram-se a sinagoga dos judeus lendo a bíblia convivendo entre os irmãos é muito comum a gente achar que a igreja mais perfeita do novo testamento é a igreja de Filadélfia entre as sete igrejas do apocalipse porque é a que recebe os maiores elogios até os sócios quando eu conheci era da igreja Batista Filadélfia mas eu estou convicto que a igreja mais extraordinária do novo testamento é a igreja de Tessalônia que começo atabalhoado paulo chega começa a falar na sinagoga é posto para fora prega converte um tanto de gente a igreja começa a ser perseguida a tribulação aumenta o coitado do Jadon que hospedou Paulo é levado para as autoridades mas escondeu Paulo e Silas antes e Paulo tem de sair precipitadamente de Tessalônia o que será que aconteceu com essa igreja como é que essa igreja perseverou como é que ela avançou com o começo tão assim agitado Paulo de Tessalônia vai para onde? Bereia de Bereia vai para onde? Atenas lá em Atenas bate uma curiosidade enorme Paulo o que será que aconteceu em Tessalônia ele vai e fala assim Timóteo dá um pulinho lá em Tessalônia e vê como é que as coisas estão por lá olha o relatório de Timóteo o relatório de Timóteo está em 1 Tessalônia licença 3 de 5 a 7 eu dei o nome desse relatório de a grata surpresa de Paulo versículo 5 diz assim foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando mandei indagar o estado da vossa fé temendo que o tentador os provasse e se tornasse inútil o nosso labor o que Paulo está falando aqui fiquei na dúvida do que pudesse ter acontecido e pedi para alguém ir até aí para ver o que tinha acontecido porque eu fiquei com medo de tudo que eu passei no meio de vocês ter sido absolutamente em vão agora porém com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós desejando muito ver-nos como aliás também nós a vós outros sim irmãos por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé apesar de todas as vossas privações e tribulações que surpresa que surpresa boa eu achei que a minha obra estava inconclusa eu como missionário achei que ela tinha começado bem mas fiquei na dúvida se ela progrediu e agora o Timóteo voltou e disse progrediu a obra progrediu a obra mas você sabe o que me canta na história dos textos anolicenses é o elogio de Paulo ah ah se Paulo pudesse fazer talvez possa fazer esse elogio pro projeto adoradores talvez seja o mais lindo elogio que uma igreja receba no novo testamento olha só o elogio de Paulo primeiro textos anolicenses 1 de 2 a 10 primeiro textos anolicenses 1 de 2 a 10 damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordamos-nos diante de nosso Deus e Pai da operacionalidade da vossa fé da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição porque o vosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós com efeito vos tornaste imitadores nossos do Senhor tendo recebido a palavra posto que em meio de muita tribulação com alegria do Espírito Santo de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia vos tornaste modelo olha que elogio porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade acrescentar coisa alguma pois eles mesmos no tocante a nós proclamam a repercussão que teve o vosso ingresso no nosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro e para agradardes dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoa que elogio extraordinário que igreja admirável que dimensão do nosso eu queria colocar para os irmãos em relevo alguns aspectos do elogio a igreja de Tessalônica era reconhecido por causa da operosidade da fé não era a fé fingida não era a fé da boca para fora não era a fé dissimulada era uma fé operante nos atos nas ações essa fé se mostrava como fé segundo aspecto abnegação do vosso amor esses irmãos estavam sendo reconhecidos por amarem uns aos outros só se eles colocou ali no banner assim que ele me mandou projeto adoradores uma igreja de amor e cuidado essa igreja uma igreja conhecida pela abnegação do amor e a firmeza da esperança irmãos é a firmeza da esperança na volta de Jesus que faz a igreja noiva é a vontade de encontrar com o noivo a fé vai ajudando a superar tudo quanto é dificuldade o amor vai fazendo a vida ficar gostosa e valer a pena e a esperança vai mantendo a gente com os olhos fitos no noivo isso vai fazendo uma igreja comum uma igreja admirável olha que interessante uma igreja admirável persiste no conhecimento da vontade de Deus que ela possui é como nós podemos ver lá no capítulo 4 quando Paulo fala assim exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus então ele fala assim olha eu quando estive no meio de vocês eu ensinei como que a gente deve agradar a Deus eu ensinei isso para vocês agora o segredo o segredo está no entre vírgulas aqui e efetivamente está fazendo é uma igreja que o conhecimento que ela obtém não fica só no intelecto é uma igreja que o conhecimento das realidades espirituais sai do intelecto para a prática cotidiana ao ponto da exortação para que ela persevere tem um entre vírgulas que diz o que de fato está fazendo uma igreja admirável ela é admirável também por outros elogios que estão interpostos ao longo da carta de Tessalonicenses Paulo fala que eles reconheceram como vindo da parte de Deus a mensagem que ele Paulo proclamou a igreja admirável vê o Senhor falando pela boca do seu líder a igreja admirável reconhece a palavra do Senhor na boca do líder ela não reduz a palavra do Senhor a opinião do líder vai dizer vai dizer que eles entendiam que aquela palavra de Paulo não vinha de homens eles não retroagiram diante das provações e dos sofrimentos olha que curioso a perspectiva da soberania de Deus Alfredo a igreja do Tessalonicenses era tão grande que eles viam no sofrimento e na tribulação graça e misericórdia olha só como é que Deus gosta de mim ele está me aperfeiçoando ele está fazendo a sua igreja crescer em dignidade ele está fazendo a sua igreja crescer em pureza ele está me preparando para eu poder enfim me unir a ele sem me envergonhar do meu jeito de viver essa igreja é admirável pela perspectiva que tem do sofrimento e da aprovação por causa disso eles aprenderam a ver a soberania de Deus em todas as situações ao ponto de se alegrarem nas suas tribulações sabendo que estavam sendo aperfeiçoados reconheciam se a palavra de Deus veio pela boca de Paulo mas olha que interessante ao mesmo tempo de saberem que a palavra de Deus tinha vindo pela boca do Paulo eles reconheciam o esforço de Paulo o esforço do pastor o esforço do líder de estar ali andando com eles ensinando sofrendo junto reconhecer Deus através do líder não impedia deles de ver no líder esforço empenho dedicação isso fazia deles admiráveis e o mover do Espírito Santo era evidente no meio deles cada triunfo era acreditado ao mover do Espírito Santo cada vitória acreditada ao mover do Espírito Santo não é por força nem por violência é pelo teu mover é uma igreja que ia desenvolvendo visão espiritual e outro elogio aparece pelo menos três vezes viviam em santidade esperando o Senhor voltar uma igreja admirável essa igreja ela é admirável como eu já mencionei porque ela valorizou a liderança que tinha mas a liderança que tinha tinha um compromisso com o Senhor acima dos interesses humanos não é questão de valorizar qualquer líder é uma questão de valorizar o líder que vive integridade Paulo vai usar o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses para mostrar ou narrar a integridade que ele procurou ter a estar junto dos irmãos é muito bonito o Paulo defendendo a forma com que ele ministrou a forma com que ele cuidou a forma com que ele proclamou quando a gente vai lendo o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses nós vamos ver que Paulo estava muito mais preocupado em agradar a Deus que os homens vocês são testemunhos que eu não bajelei ninguém ele vai falar lá vocês são testemunhos que eu não fiz o que fiz só por vocês eu fiz porque eu estava com mandato de Deus agora o fato de eu estar com mandato de Deus não quer dizer que eu amo vocês eu amo mas o que me faz firme o que me faz determinado é o mandato que eu recebi do Senhor eles falam glória a Deus por esse líder Paulo se esforçou para não ser pesado entre eles e assim não criar nenhum tipo de resistência a mensagem da salvação não era ganancioso aproveitador ou visava projeção pessoal ele fala eu trabalhei duramente para não ser pesado a ninguém mas depois ele manda a igreja cuidar bem dos seus líderes como eu sou o evangelista como o evangelista preferi fazer tendas mas agora que vocês são estabelecidos cuidem dos seus líderes mas Paulo não mostra nenhum vestígio de ganância de ser aproveitador ou divisar interesse ou projeção pessoal Paulo foi criterioso em comunicar o verdadeiro evangelho dos apóstolos sem distorções ou interesse pessoais ou seja Paulo foi o tempo todo teologicamente responsável ele não falou que os ouvidos queriam ouvir ele falou que Deus mandou ele falar e ele foi fiel a doutrina dos apóstolos nós sabemos da fidelidade de Paulo porque nas outras cartas nós vamos ver Paulo defendendo o evangelho dos apóstolos e ele defende ardentemente aqui não precisou muito porque não teve oposição não teve alguém querendo contar a história com outra versão não teve isso aqui mas ele foi fiel ao evangelho que ele recebeu ele passou do jeito que ele recebeu ele não quis inovar o evangelho Paulo tinha plena consciência que a obra do Senhor é do Senhor a obra e o Espírito Santo opera na salvação dos eleitos e que ele era só um instrumento era um instrumento com mandato especial mas era só um instrumento isso para Paulo era tranquilo era bem resolvido no íntimo não precisava de nenhum título de pastor ou de apóstolo ou de presidente da denominação não precisava nada disso essa autoridade vinha do súdito elevando ao rei vamos dizer assim a igreja reconhecendo nele o que ele era muito bonito isso aqui Paulo tratou das dúvidas teológicas escatológicas da igreja de Tessalonicense isso aqui é uma coisa interessante primeiro segundo Tessalonicense foram escritas muito próximo uma da outra e eles estavam com dúvidas escatológicas que Paulo ele resolveu primeira dúvida é o seguinte nós somos igreja nós somos noiva do cordeiro e achamos que Jesus vai voltar e que nós vamos encontrar com Jesus nos ares mas alguns de nós morreram o que que vai acontecer com os que morreram os que morreram não vão encontrar com Jesus nos ares olha só a preocupação deles e Paulo vai falar fica tranquilo ele vai falar sobre a volta de Jesus e vai falar o seguinte os mortos ressuscitarão primeiro e juntamente com os vivos encontrarão com Jesus nos ares fica tranquilo não preocupa com os que estão morrendo eles vão estar com a gente eles são igreja igual a gente esclarecendo dúvidas mas dúvidas muito legítimas e a dúvida brota de ser igreja verdadeira a dúvida brota de ser a noiva querendo o noivo e a noiva que é o nosso não é um eu falando assim o João morreu e agora eu vou encontrar com Jesus o João não coitadinho do João não fica tranquilo fica tranquilo o João vai ressuscitar vai se unir a igreja e vivos e mortos irão encontrar com Jesus nos lares surgiu uma outra dúvida qual que era a outra dúvida Jesus volta a qualquer momento e aí alguns acharam que ah vou pedir demissão do emprego Jesus está voltando mesmo né aí tem os irmãos ricos na igreja eu peço demissão do emprego irmão fica me sustentando ele vai voltar a qualquer momento e Paulo vai esclarecer nós temos que ficar esperando Jesus mesmo Jesus pode voltar e vai ser como ladrão mas há duas condições da volta de Jesus que ainda não se cumpriram primeiro vai ter de aumentar a apostasia a apostasia vai ficar hegemônica e segundo tem de surgir o homem da iniquidade então continua trabalhando irmão continua acordando cedo continue louvando ao Senhor pelo trabalho pela vida cotidiana continua vivendo em santidade esperando Jesus voltar ele vai voltar como um ladrão não antecipa as coisas não principalmente para tirar proveito porque o problema principal aqui é que alguns irmãos estavam tirando proveito só tem uma repreensão na carta de Tessalonicense e eu fico tão encantado nas duas cartas eu fico tão encantado com a repreensão Anitta até na repreensão eu acho a igreja Tessalonicense admirável qual que é a repreensão ó tem uns aproveitadores no meio de vocês eles estão vivendo a custa dos irmãos que são mais ricos isso está pegando o mal para o evangelho algumas pessoas não querem ir na igreja porque tem medo de chegar lá e a igreja pendurar alguém nele para ele sustentar isso está atrapalhando o evangelho avançar e aí Paulo fala quem não trabalhar que também não coma ele insta a igreja ao amor aos necessitados às viúvas aqueles que por algum motivo não tem como trabalhar mas Paulo está chamando a atenção de quem está em plena saúde quem está em plenas condições que aproveitando aquela atmosfera de amor deliciosa se escoram em alguém e o pior ficam tagarelando e falando mal dos outros a ociosidade irmão é um problema se fosse ficar só à toa tudo bem pior que fica à toa e fala mal dos outros a única repreensão só para de falar mal dos outros e quem não trabalhar não deve comer porque a repreensão vem da bondade dos mais ricos a repreensão vem da bondade dos que tem mais posse olha que coisa interessante isso aqui e paulo faz recomendações toda essa palavra foi construída em cima das recomendações essas recomendações tem um valor inestimável para mim só sabe meu jeitão de ser eu gosto demais da história da igreja e eu gosto demais de estudar o período que convencionalmente é chamado da era dos puritanos irmãos que viveram na Inglaterra e nos Estados Unidos colonial é um período de 250 anos começando com um irmão chamado John Owen e terminando com um irmão chamado Charles Haddon Spurgeon foram muitos avivamentos dezenas de avivamentos o senhor usou muitos irmãos para para fazer avivamento e os irmãos quando tinham o avivamento e o sinal do avivamento geral mais do que os dons era a santidade mais do que a manifestação dos dons era a busca da santidade o sinal do avivamento verdadeiro nos avivamentos dessa época fechava boate fechava bar e presídio ficava sem preso era o que acontecia nos avivamentos tinha o movimento tinha tinha a dor tinha mas a santidade ficava e eles ficavam igual Pedro ali quando viu a transfiguração senhor eu vou fazer três tendas aqui vão ficar aqui para sempre e aí esses irmãos falavam assim como é que a gente pode fazer para o avivamento não acabar o que eu posso fazer para o mover de Deus continuar o que eu posso fazer para uma igreja admirável continuar sendo admirável nossa passou rápido já vou terminar irmão pode não recomendações agora vos rogamos irmãos que acateis com apreço o que trabalham entre vós e os que vos presidem no senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam vivei em paz uns com os outros exortamos também irmãos que admoesteis os insubmissos consoleis os desanimados ampareis os fracos e sejais longando para com todos evitai que alguém retribua a outra em mal por mal pelo contrário segui sempre o bem entre vós e para com todos regozijai-vos sempre orai sem cessar em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco não apagueis o espírito não desprezeis as profecias julgai todas as coisas retende-os que bem o que é bom abstende-os de toda forma de mal faça isso e essa igreja vai continuar sendo admirável é fácil só fazer isso aqui começa tratando com os fracos quais são os fracos os insubmissos os desanimados e os fracos a igreja é admirável mas isso não impede dela ter insubmisso desanimado e nem fraco mas vocês vão cuidar deles tá você vai admoestar o insubmisso vai consolar o desanimado vai amparar vai cuidar do fraco mas vai ser longânimo paciente com todos amoroso acolhedor com todos e os conselhos preciosos anota no seu calharninho aí irmão que essa igreja continua admirável cuidem bem dos seus líderes vivam em paz uns com os outros não apaguem mal com mal alegrem-se sempre orem sem cessar em tudo dá graças não apaguei o espírito não despreseis as profecias provai todas as coisas retendo o que é bom se abstenham de toda a forma do mal a fórmula da igreja que é admirável continuar sendo admirável e a oração final de Paulo é minha oração final pelos irmãos testar no artigo 5 23 e 24 o mesmo Deus a paz vos santifique em tudo e o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo fiel é quem vos chama o qual também o fará glória a Deus amém 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 amém